Boa noite rainha, como vai? Sou seu coringa, ou seu ai? Blumas de couro, meia, suceira, abrilha, mal no ar Eu brigo mesmo de smoking, vamos dançar Boa noite, meu amor A vida é arte do saber Quem quiser saber tem que viver Trago um mundo novo pra você E daí? Tudo bem? E você? Vamos lá Os aventureiros entram em cena Voando bem alto ao som do planeta Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao no ar Tomando de assalto o dia que vai chegar Boa noite Boa noite Até já Até já Até já E aí E aí E aí E aí E aí